Bolsonaro, força Bolsonaro, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Bolsonaro, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Bolsonaro, pega na minha mão, Bolsonaro, obrigada, Bolsonaro, que Deus te abençoe, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Bolsonaro, muito obrigada, 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 que emoção, que emoção, que emoção, aqui do lado do presidente, que emoção, que emoção, obrigada. Vamos juntos, presidente! Vamos juntos! Deus abençoe! Vitor! 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 Escuta, gente! Escuta! Escuta! Silêncio aí! O apoio de vocês é muito importante, emociona! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Obrigada! Vitor! Vitor! É o presidente! Escuta, escuta, escuta! Silêncio! Silêncio! Obrigado! 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 Obrigado!